Música Camarote da Alegria aqui ao vivo com ela, rainha do carnaval, Mariana, meus parabéns, parabéns pela sua força, pela sua competência, você sempre subiu aqui no palco com muita força, muito impactante para mim, parabéns, e o que a gente pode esperar desse seu reinado aí no carnaval? Olha, muito obrigada, vocês podem esperar tudo que for de melhor, de amor, de representatividade, de dedicação, porque essa corte vai se dedicar para entregar o melhor para o carnaval do Rio de Janeiro, para entregar o melhor e o mais representativo possível, porque eu acredito que é uma renovação, são três meninas que nunca fizeram parte da corte e que estão com garra e com sangue nos olhos para fazer um bom trabalho nessa corte e para deixar uma sementinha no coração de todos os filiões. Sim, Mari, e você que já sempre foi bastante engajada, exemplo na Tuiuti e também em outras agremiações, o que representa essa coroa, a força, o impacto que você vai causar em outras meninas e que tem o mesmo sonho que você já teve? Eu estou sendo muito repetitiva em todas as entrevistas, realmente por conta desse assunto, essa coroa aqui pesa porque hoje me coroaram e enchem de esperança e brilho nos olhos todas as meninas passistas que se dedicam, assim como eu me dediquei, para poder chegar até aqui. Então, essa coroa pesa, mas é um peso muito bom. Eu gosto desse peso porque eu acho que esse é o meu legado, é para isso que eu estou no samba, para continuar dando brilho nos olhos a todas as meninas, para que cada vez mais entrem meninas de comunidade passistas nesse palco e se tornem rainhas. É isso, parabéns, eu não tenho dúvida que você vai carregar com muita maestria essa coroa. Meus parabéns, tudo de bom para você no seu reinado. É isso, Camarote da Alegria com a Rainha do Carnaval 2023, Mari Mola.